Oi gente! Passei de levanta! Está demais! Está cheio de mosquito! Nada mais emocionante que isso! Está uma delícia, parceiro! Olha a cabeça do homem! Olha a cabeça do negão! Olha a olhada! Olha a cabeça do negão! É só mosquito! Ai! Estas não são mosquito! Eles não batem! Eles não batem! Olha as orelhas do bichão! Olha essa! Para de reclamar, custou maior! Maior nota! Maior nota esse passeio! Gente, é super caro para ser derivado! Vocês não podem perder! Não perca! Olha o tamanho do bichão! Nébato de peixe!